Porque eu tava numa depressão muito profunda, foi uma fase da minha carreira que realmente eu vi que dinheiro não traz felicidade. Não tinha geladeira, não tinha nada mano, não tinha um sofá velho, entende? Dinheiro você pode comprar comida, mas não compra apetite, você compra a melhor cama, mas não compra o sono. Fiquei umas duas lençol e uma mesa improvisada e minha cadeira de tijolos toda. Valeu a pena? Valeu. Mas pergunta pra qualquer um, você teria coragem de passar por tudo isso? E ali eu comecei a fazer dois vídeos por dia pra editar. E aí eu comecei. Moleque, eu não dormia. Eu terminava de fazer um vídeo e gravava outro. Se você for estourar, estore pela sua insistência e pelo seu talento. Tipo, mano, eu dormia três horas por dia, mas eu ficava contando as horas do dia pra chegar no final do mês. Eu levei minha mãe no recado e falei, pode comprar, pode comprar o que você quiser. Minha mãe rindo, falou. É filho, pode, pode. Então, vamos, vamos. Vamos lá. Obrigado.